Em dezembro de 2002, Lacey Patterson, uma jovem de 27 anos, desapareceu misteriosamente, carregando no ventre o futuro que nunca chegou a conhecer. Com apenas um mês para dar à luz, seu sumiço não foi apenas um caso de pessoa desaparecida, foi o início de um pesadelo que chocou uma nação inteira. O que começou como uma busca desesperada por uma mãe e seu filho, terminou em uma descoberta trágica e levantou questões perturbadoras sobre confiança, traição e o lado obscuro da vida familiar. Possuindo 50 minutos por capítulo, destacou uma nota atual de 6,9 em MDB. Recomendado para maiores de 12 anos, Homicídio nos Estados Unidos, Lacey Patterson, está disponível na Netflix. Ao analisar as imagens e informações fornecidas, compensa dar uma olhada? E se já assistiu, conte para nós o que achou. Explore mais conteúdos incríveis em nossa playlist de comentários aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima!